Bom, hoje o que eu vou apresentar? A gente vai retomar um pouco a parte de... Que foi comentado que ficou faltando um pouco De interligar ali, meio que entender o sentido daquilo Por que a gente está fazendo aquilo Isso vai tomar um terço da apresentação Um terço para a metade Mas aí depois eu vou entrar no artigo em si Usando o exemplo dele e mostrar as correspondências que ele mostra No final só comentar mesmo sobre essa questão de normalização E lei da eliminação, o teorema da eliminação da lei do corte Como eu tinha comentado nisso Bom, relando que a ideia total do artigo É ele mostrar uma correspondência entre Uma matemática E Um programa Certo? Isso De modo geral, a ideia principal é isso Mostrar uma correspondência Mostrar que realmente provas matemáticas são programas A maneira como ele Aí a gente vem E se pergunta Para que isso seja Para que a gente consiga analisar De coisa que eu consiga mostrar Espera aí Liga a minha câmera aqui, tá? Porque eu acho que é melhor falar Em direção, assim Pronto Tô com um novo vídeo aí Pra quem me viu já pessoalmente Tá vendo que eu sou diferente Bom Para que a gente consiga discutir sobre isso A gente precisa ter uma definição formal do que programa E uma definição formal do que é uma prova matemática Correto? Bom, um programa A gente já tem uma definição formal Que é o lambda cálculo E mais precisamente Cada Cada termo de um formalismo lambda É um programa Então A gente tem Que um programa A gente tá relacionado Com o lambda cálculo Mas aí vem a pergunta Do que é uma prova matemática Certo? Então Lembrando Que essa correspondência Ela acontece Mas Somente Se a gente tá pensando Em matemática Construtivista Lógica Intuicionista Que eu já falei bastante Na outra aula Na outra semana Então Mas o que é uma prova? O que é uma prova matemática? Então O objetivo do cálculo De sequências Que eu apresentei Na outra apresentação É justamente É uma maneira De definir formalmente O que é uma prova De fato Uma prova matemática Então A ideia É você descrever Um conjunto de regras Bem determinadas Para que a gente Possa ter uma definição Normalmente É uma definição Indutiva De maneira indutiva Então Você fala Você tem um elemento base Que fala assim Isso aqui São chamados de axiomas A gente fala assim Isso aqui É uma prova Por si só E Você tem as regras De inferência Então Essa é uma maneira Padrão De De você formalizar O que é uma prova Que Através das regras De inferência Você vai construindo A partir da prova Inicial Que era o axioma Você vai construindo Novas provas E aí Cada vez que você Aplica uma regra De inferência Você obtém Uma nova prova E aí E você Diz que Toda matemática Uma coisa Que possa ser Constitucida Dada Esse sistema De regras Que tem Que é indutivo Porque você tem Uma base inicial Você tem as regras Para você construir Novas coisas Mais complexas E E aí Isso é Justamente Essa ideia Indutiva Mas assim Existem maneiras Diferentes De você Definir Provas Indutivamente Existem maneiras Diferentes De você Definir Provas Indutivamente Então Essas maneiras Diferentes Caracterizam Estilos Diferentes De formalização Dessas provas Dessas definições E o estilo Apresentado Na semana passada É o estilo De cálculo De sequência Então é por isso Que a gente Estava apresentando Aquilo No final das contas Aquele lá O estilo De cálculo De sequência É um estilo De formalização De definição Do que é uma prova Por isso Que isso é importante Para o nosso artigo Porque Se você está querendo Fazer uma correspondência Entre uma prova E um programa A gente tem Uma definição formal De programa E uma definição De prova Quando eu falo Estilo de formalização Eu só estou falando Da parte Estética Entre aspas Nem aspas E estrutural Da formação No sentido De que Usando o mesmo estilo A gente pode definir Sistemas de provas Diferentes De lógicas diferentes Inclusive Então O mesmo sistema Você pode Falar de Você pode usar O mesmo estilo Para definir Provas Em uma lógica Clássica E para definir Provas Em uma lógica Intuicionista Fazendo um parâmetro Com a computação A gente pode pensar Que por exemplo Sei lá Automato finito Automato de pilha Máquina de Turing Tudo isso faz parte De um mesmo estilo De modelo computacional Que é usando fita E símbolos E escrever Símbolos em fita Um ler Fita E por exemplo Cálculo Lambda Cálculo Lambda Tipado Cálculo Kappa São Modelos São estilos De descrever Modelos computacionais Mas Cada um Desse Tipo Cálculo Lambda Cálculo Kappa Descrevem Modelos computacionais Diferentes E são escritos De mesma maneira Mas ainda assim São equivalentes A Por exemplo Cálculo Lambda Equivalente A máquina de Turing Que é escrito Outro estilo Então no final das contas Resumindo A gente está Cálculo de sequência Serve para a gente Definir prova E é um estilo De De formalização Para definir O que é uma prova Ok Eu ia escrever coisa Nesse Nesse Slide Mas acho que não vou escrever mais Então O que é um Um Seguente Isso a gente já falou Na outra Apresentação Mas eu vou Repetir Então a sequência Pode ser visto Como uma afirmação Dando um sentido Mais semântico Para o que a gente Está descrevendo Outra cena Uma sequência É como se fosse uma afirmação Também pode ser chamado De um julgamento Certo E é descrito Da seguinte maneira Se eu tenho Passar aqui Se eu tenho Uma sequência De fórmulas Assim E esse símbolo Então Aqui Isso aqui São fórmulas Isso aqui É uma fórmula Também É Fórmulas No caso aqui São proposições Afirmações Isso daqui É um julgamento Um julgamento Que diz o seguinte Isso que Tendo Essas afirmações Conclui-se Vamos botar assim Como hipótese Conclui-se Beta Tendo alfa 1 Até alfa n Ou seja Tendo Essas fórmulas Como hipótese Eu concluo Beta Então De fato Todas as Afirmações Matemáticas Elas são Dessa forma Então Meio que você Provar Você Quando você Julgando Esses Quando você está Descrevendo esses sistemas Cada sequente Dessa Corresponde A uma afirmação Matemática Ela corresponde A um Um julgamento Matemático Vamos dizer E E E aí Vale lembrar Também Às vezes Essa sequência De formas Fórmulas Ela é Descrita Como um Símbolo grego Grande Isso aqui É uma sequência Não é um conjunto Mas é Uma sequência De fórmulas Isso aqui Pode ser Vazio Tá Essa sequência Pode ser vazia E nesse caso O que Significa O julgamento Significa Se eu Coisa Do tipo Assim E a gente Escreve Esse jeito Porque a sequência Vazia Não tem Nada Aqui Se eu Tenho Um julgamento Do tipo O que Significa Isso significa Que Nada Como hipótese Você consegue Concluir beta Ou seja Isso é equivalente A dizer que beta É uma tautologia Então Isso é a mesma coisa De dizer que beta É uma tautologia Porque Nada como hipótese Você conclui beta Então Essa é uma afirmação Matemática É uma afirmação Da metalinguagem Não faz parte Da nossa linguagem De fórmulas Mas é uma afirmação E O que a gente faz No cálculo de sequentes É justamente Descrever Uma maneira De você Construir Uma sequente Construir Uma sequente Se você consegue Construir Aquela sequente Então Esse julgamento Essa sequente Ela é Um julgamento Válido É um julgamento Verdadeiro Essa é a ideia E quando você Pensa em Essa construção Indutiva Ela te dá Uma Árvore De derivação A gente vai ver isso Quando você faz Essa árvore De derivação A gente pode dizer Que a árvore De derivação É a prova Em si Então Ah, outro detalhe É que Quando você diz Uma coisa Desse tipo De cá Essa sequência Dessa sequência Conclui-se Essa Isso aqui Também É equivalente A dizer Que a fórmula Beta 1 Deixa eu escrever Isso daqui Também É equivalente De dizer Que a fórmula Alpha 1 E Alpha 2 E Alpha 3 E Alpha N Até Alpha N Implica Beta É uma Tautologia Isso no final Das contas Termina Sendo isso Então Você sempre pode Traduzir Um julgamento Para uma Afirmação De que uma fórmula Específica É uma tautologia Sempre se pode Fazer isso Mas Em geral Pode-se deixar Somente com julgamento Porque assim Na metalinguagem Matemática A gente Simplesmente diz Que Tendo isso aqui Como hipótese Você conclui Isso daqui Então Vamos lá Como é que funciona Essa É O cálculo Seqüentes em si Lembrando que aqui O cálculo Seqüentes Vai definir Indutivamente Quais Seqüentes São válidas Quais Seqüentes Eu consigo Alcançar Através Daquelas Regras Então A gente Dá um Exemplo Vou dar um Exemplo Aqui De cálculo De seqüentes Do sistema LJ Já dando Uma ideia Dessa coisa Indutiva Então A gente Pode Começar Com Axiomas Que são Essas bases Certo E um Axioma Do sistema LJ Na verdade Só tem um Axioma É dizer Que se você Tem uma Fórmula Beta Então Se você Tem uma Fórmula Beta Como hipótese Você Conclui Uma Fórmula Beta Isso É dado Como uma Verdade Absoluta Assim de Cara Então Isso Isso Já é uma Prova Por si Só Desse Julgamento Você Não precisa De mais Nada Para ter Esse Julgamento E aí Eu vou Ter Algumas Regras De Diferença Que eu Vou Colocar Só Algumas Aqui São Muitas Mas É só Para a gente Exemplificar Então Uma das Gras Diferença Por exemplo De Disso Aqui Obtence Isso Daqui Isso Aqui Está Dizendo Que Se Eu Tenho Algum Momento Nessa Minha Derivação Uma Uma Sequente Do Tipo Uma Sequência Anterior E Uma Fórmula Beta Eu Posso Obter Uma Sequência Desse Outro Tipo De K Que É Repetir A mesma Sequência Anterior Mas Colocando Um Não Beta Derivando O Nada Isso Aqui Também Pode Ser Vazio Então Disso Obtence Isso Isso É um Exemplo De Regra Diferença Outro Exemplo De Regra Diferença Que é Muito Natural A Ta São Disso Aqui Tá É Assim Tá Por Isso Na Outra Eu Coloquei Essa Traço Aqui A Notação Da Regra Diferença É Assim Disso Disso Obtence Isso Ok Então Assim Outra Regra Diferença Muito Natural É De Uma Sequente Que Conclui Alpha Obtence Com a Mesma Com a Mesma Sequência De Fórmulas Alpha Ou Beta Sendo Beta Uma fórmula Qualquer Isso Então Pode ser Escrito Dessa Maneira Alpha Ou Beta Faz Sentido Certo Tenho Como Hipóteses Uma coisa Que eu consigo Concluir Alpha Certamente Eu consigo Concluir Alpha Ou Beta Também Com essa Mesma Com esse Mesmo Conjunto De Hipóteses Porque Vai Estar Satisfazendo Pelo menos O Alpha Então Essa Coisa De Fazer Sentido É Muito Importante Por Que Quando Eu estou Descrevendo Um Sistema Através Desse Processo O que Eu estou Querendo Fazer Claro É chegar Em Fórmulas Em Julgamentos Que são Verdadeiros Segundo A lógica Que eu Quero Escrever Então Na lógica Intuicionista Isso aqui Vale Portanto Essa regra Ela é Correta Ela está De acordo Com a lógica Então Todas Essas Regras Elas Tem que Fazer Sentido Precisam Ser Corretas Dentro Da lógica Que eu Quero Construir Então Se a gente Está Pensando Na lógica Intuicionista Como foi Discutido Na outra Semana Eu Não 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 Posso Construir Um Sistema Desse Tipo Aqui Que eu Consiga Derivar Um Julgamento Do tipo P Ou Não P Vocês Lembram Disso Isso Daqui Era O Ali Do Terceiro Excluído Que é Justamente Uma Coisa Que é Tautologia Na lógica Clássica Mas que Ela não Pode Ser Na lógica Intuicionista Por questões Filosóficas De definição De lógica Intuicionista Então Um sistema Desse tipo Ele precisa Ser correto Para a lógica Que eu quero Descrever Se eu Faço um sistema Que por algum Motivo Eu consigo Juntar Essas regras E ir Derivando E derivando Até chegar Em algo Desse tipo Então Na verdade Esse sistema De regras Não é Correto Quanto a lógica Que eu quero Descrever No caso A lógica Intuicionista Da mesma Forma Se a gente Fizer Um sistema Que chegue Na contradição Da lógica Clássica Por exemplo Então Isso Não pode Ocorrer Ela não vai Ser uma Lógica Correta Certo Deixa eu só Colocar mais um Aqui Que é importante Lembrar que Nem sempre É de uma Para outra Tá Às vezes Eu tenho De Por exemplo Isso E Isso Obtence Vou Fazer Assim Obtence Isso aqui Então Aqui Eu tenho De duas Partindo Para uma Então De fato Eu vou ter Uma árvore De direção Depois Porque Meio que Eu tenho Uma forma Aqui Outra aqui Chegando em outra Uma forma Não Desculpa Uma sequente Aqui De uma sequente Aqui Outra sequente Aqui Eu chego em uma Então Eu vou ter Essa coisa De árvore Mesmo Então Aqui Um caso Também De uma coisa Que é correta Faz sentido Que seja Se com hipóteses De Aqui Gama Nesse gama Grande Eu consigo concluir Uma fórmula Alpha E Eu consigo concluir Do mesmo conjunto De hipóteses Uma fórmula Beta Certamente Eu vou conseguir Concluir Alpha E Beta Outros tipos De reação Que são Verdadeiros Também Outros tipos De tautologia Outros tipos De ideias Que são Verdadeiras A gente vai Conseguindo Obter Através Dessas árvores De derivação Eu quero dizer Ideias Mais complexas Fórmulas Mais complexas Julgamentos Mais complexos São obtidos Através Desses julgamentos Mais simples Que são As regras De inferência Então Vamos dar Um exemplo Aqui De derivação Vamos supor Por exemplo Usando Uma Daquelas Regras Eu tenho Duas fórmulas Aqui Na verdade Acho que Isso aqui Vai ficar Meio grande Então Tenho duas Fórmulas Aqui Isso é Uma sequência De fórmulas Eu estou derivando Esse gama Aqui Usando aquela Regra de inferência Que Eu não coloquei Aqui Nessa lista Porque eram Muitas regras Mas só para dar Um exemplo De árvore de derivação De uma De uma coisa Desse tipo Eu consigo chegar Numa coisa Desse tipo Meio que Eu consigo pegar Um cara Que está aqui E jogar Aqui Então O que essa Regra diz É que Eu consigo Realmente Se uma coisa Está aqui Na hipótese Eu consigo Transformar Para cá Como implicação Isso faz sentido Aí por exemplo Eu tenho Sei lá Um fi1 Aqui Derivando Uma fórmula Alpha Eu tenho Fi2 Aqui Derivando Uma fórmula Alpha Beta Beta Dessas duas Aqui É uma aplicação De modus ponens Que às vezes Também é descrito Como uma regra Básica Então Eu consigo Isso aqui Concluindo Beta Dessas duas Eu posso Fazer Isso aqui Aqui é aquela Do Do Ou Então Eu vou Introduzir um Ou aqui Se eu tenho Uma mesma Sequência De fórmulas Um I Se eu tenho A mesma sequência De fórmulas Derivando uma fórmula E outra Derivando Essa outra Fórmula Eu consigo Dizer Que essa Mesma Sequência Deriva Isso daqui E aqui O exemplo Que eu tinha Preparado Eu vou Fazendo assim Vai ser Usando Aquela questão Da impressão Também F2 Implica Delta Tal Tal E beta Bom Dá para entender A ideia Então É assim Então Isso daqui Vai ser Uma prova Desse julgamento O julgamento Que está no final Aqui Então A árvore de derivação É uma prova Do julgamento final É claro Aqui Eu parti de coisas Que eu não sei Se são Julgamentos Válidos Mas teoricamente Mas teoricamente Você teria que partir Lá De algum Axioma Certo Então Por algum Processo Aqui no meio Eu consegui chegar nisso Aqui também Por algum processo Aqui no meio Sei lá Um outro axioma Aqui E um outro axioma Aqui Eu consegui chegar nisso Então Beleza A gente Tem a ideia Do que é Esse estilo De cálculos sequentes Para descrever Uma fórmula Para descrever Uma prova Então Uma prova De um julgamento Temático É justamente A árvore De derivação Que Na raiz Vamos dizer assim Você tem O julgamento final Que você quer provar Ok Beleza Essa Foi a primeira parte Para falar sobre Cálculos sequentes E dar aquela ideia Melhor Sobre o que significa Essa coisa Todo Por que Que a gente Precisa entender Sobre isso A gente Precisa Para poder Formalizar O que é Uma prova De fato E No artigo A maneira Como o Howard Faz isso Descreve Ele descreve Utilizando um cálculo De sequência Também E é por isso Que foi esse cálculo Que eu Quis apresentar Então A gente vai Entrar direto No artigo Aqui O objetivo Geral É mostrar Uma correspondência Entre lógica Intuitionista De precados E o cálculo Lambda Tipado Certo Mas o Howard Começa Nesse artigo Por partes Então Ele Primeiro Ele retoma De uma maneira Diferente Do Uma coisa Que Curry Já tinha aprovado Em 1958 E E Como é Que é Essa retomada O que é Que ele descreve Por partes Essa inicial É o que Primeiramente Como a gente Quer mostrar Uma correspondência Entre lógica Intuitionista De predicados É uma lógica De primeira ordem Um pouco mais Complexa O que acontece É você Ele começa Com um escopo Menor Que é Trabalhar Com a lógica Intuitionista Proposicional E além disso Ele vai para um escopo Menor ainda Que é considerar Apenas Uma parte Dessa lógica Certo Você vai considerar A lógica Intuitionista Proposicional Somente Aquelas fórmulas Que são constituídas Do conectivo De implicação Puramente Do conectivo De implicação E aí Quando a gente Faz essa variante Só usando A implicação Só Todas as fórmulas Só vão ter lá P implica P P implica Que implica P Só implicação Quando a gente Faz essa variante Ela é chamada Na lógica clássica Ela é chamada De Lógica Proposicional Implicacional Mas quando a gente Está falando Da lógica Intuitionista Aí você coloca Essa positiva No final Não sei exatamente Por que Mas é Fica a lógica Proposicional Implicacional Positiva Eu Aí no Aqui no No documento Tem a definição Certo Então A segunda coisa Que no documento De É descrever Quais são Os axiomas E regras Dessa lógica Proposicional Implicacional Positiva Lembrando que É Eu não vou Mostrar aqui Que esse conjunto De regras De fato Consegue Abarcar Tudo que a lógica Proposicional Implicacional Positiva Abarca É Mas a gente Vai verificar Que Ela faz sentido Dentro da ideia Intuitionista Mas ela Eu não vou provar Que ela Que esse conjunto De axiomas De regras De fato É Representa Essa lógica Mas Eu vou Confiar Porque Foi o que O artigo Propôs Esse conjunto De regras Axiomas É o que Propõe Para descrever Essa lógica De fato Bom A primeira coisa Que ele Coloca ali É axioma Certo Então Parecido com aquele Axioma inicial Lá Tem que isso aqui É um axioma Ou seja Nossa base De uma hipótese Alpha Eu consigo Concluir O próprio Alpha Ok E a gente Tem também A dedução A dedução Diz o seguinte De uma sequência De fórmulas Que eu tenho Um alpha No final Ou melhor De uma sequência Que tem uma sequência Com alpha No final Que deriva um beta Eu concluo Pegar só o início Da sequência E jogar esse alpha Aqui para dentro Então É uma regra Que faz sentido Porque Aquilo que a gente Já discutiu Se isso aqui Faz parte Da hipótese E a gente Está concluindo O beta Se eu Fizer Se eu Assumir Por hipótese Toda essa parte Anterior Eu vou Ver que Alpha implica B Isso aqui É uma ideia Já conhecida E é Que descreve Essa regra De dedução A gente tem A regra De monoponens Que é Uma ideia Conhecida Também É que Se eu Tenho Uma derivação Que me dá Alpha E Uma derivação Que me dá Alpha Implicar beta Eu consigo Incluir Que se eu Juntar Essas duas Hipóteses Aqui As hipóteses De gama As hipóteses De delta Aqui Certamente Eu vou Concluir Beta Certo Então Mais uma Regra de diferença Nesse cálculo Aqui A gente tem Também O thinning Que eu não sei A tradução Encontrei alguns lugares Com um Aquecimento Mas É algo desse tipo Se a gente tem Aqui Basicamente O que thinning Diz É que Você pode acrescentar Coisas Na sua Na sua Sequência De hipóteses E você Vai continuar Concluindo A mesma Coisa Que você Estava Concluindo Antes Isso Não muda Acrescentar Coisas Na sua Hipótese No sentido De que No sentido De derivação Mesmo Tipo Ah Com isso Aqui Já é Suficiente Para provar Isso Ter mais Coisas Aqui Continua Sendo Suficiente Para provar Isso Então Essa Regra Tem Certo Tem a Permutação Que Ela é um pouco Chatinha de escrever Mas é simples De entender Basicamente Uma sequência De Uma sequência Aqui em cima Eu posso Permutar os elementos De uma sequência E Certamente Isso faz sentido Também Porque Apresentar Essas hipóteses Em uma ordem Diferente Não muda Nada No sentido Semântico Mesmo Tipo assim Você vai concluir Você pode concluir A mesma coisa E tem também A contração Que é Caso você tenha Fórmulas repetidas Então O que essa Regra diz É Simplesmente Que se você tem Na sua hipótese Fórmulas repetidas Você pode Tirar uma delas E pode Concluir a mesma coisa Porque Você não precisa De todas elas Para concluir Isso Claro Foi pensado Para uma ideia semântica Mas isso aqui Só essas diferenças E esse axioma É suficiente Para a gente Descrever Tudo que a lógica Proposicional Implicacional Positiva Consegue escrever Então Vamos dar um exemplo De Só uma pergunta Roberto Eu tenho até que horas mesmo Para terminar 6 e 15 e 6 e 20 Caramba Tá Então Eu não vou fazer um exemplo De árvore de derivação Daqui Da lógica Proposicional Implicacional Eu ia mostrar aqui Uma prova Dessa tautologia E uma prova Dessa tautologia De cá Ou melhor Uma prova Desse julgamento Que é dizer que Isso aqui Devia ter um implica Aqui Uma prova Desse julgamento Que era mostrar Que Esse julgamento Diz que P Implica É uma tautologia Esse julgamento Se você tem Beta Duas vezes Na sua hipótese Você Concluir Alpha Implica Beta Realmente Eu não vou conseguir fazer Por causa do tempo Mas Agora a gente vai Em trata Então assim Vamos lá No artigo Ele define O que é uma prova Basicamente Descrever Esse processo É você definir O que é uma prova Dentro da lógica Proposicional Proposicional Implicacional Da lógica Intricionista Não é da lógica Intricionista Completa Mas ele primeiro Decir Que é uma prova E vai definir O que é um programa Dentro do lado Da cálculo Tipado Isso a gente Já viu Na última Também Mas Eu vou usar O mesmo Formalismo Que ele Mostra no artigo Para poder A consciência Ficar melhor Vocês vão ver Que está um pouco Diferente Do que foi Apresentado Na outra aula Mas basicamente Vamos lá Quando a gente Está pensando No âmbito Da cálculo Tipado A gente tem Aquela coisa Que Quando você vai Descrever A formação Dos termos Da cálculo Você vai ter lá Que variáveis São termos Certo São termos Você vai ter Que Você vai ter A lambda Abstração A gente já Viu isso Na outra aula A lambda Abstração De um termo Você consegue Obter Deixa eu botar Obter De um termo Você consegue Obter Algo desse tipo Certo Uma fórmula Colocando Uma variável Aqui Lambda Lambda X E esse termo É como se a gente Estivesse fazendo Uma declaração Da função Já dando Interpretação Aqui É como se a gente Estivesse fazendo A declaração Da função A gente está dizendo Que essa função Recebe X E retorna O que quer Que esteja Nesse termo F A gente tem A aplicação Que De um G De um termo G E de um Termo H Obtém-se Um termo GH E quando a gente For interpretar Isso daqui O que a gente Está falando O que a gente Está fazendo É aplicando A função G Em H Ou seja H É Você vai Né Esse G Provavelmente Tem um Lambda X Aqui Lambda Alguma coisa Você vai Pegar H Substituir Y E aquela Coisa toda Que a gente Já entende Essa função E aplicar Em H Usando H Como Argumento Mas o Lambda Cálculo Tipado Não é só isso Ele tem os tipos Certo E os tipos Como Lila citou Na última Apresentação Eu achei Muito bom Os tipos Servem para Colocar Ordem Nas coisas Tipo Colocar Certinho Que tipo Levem Qual tipo Porque não é festa Ela falou isso aí Achei muito bom Não é festa Então Os tipos Aqui Ele No formalismo Que Howard Mostra No nosso No artigo Os tipos O conjunto De tipos São as próprias Fórmulas Então Então Isso aqui Já começa A ver Assim Que ele Já Faz Um Lambda Formalismo Já voltado Para Para a lógica Então Os tipos São as próprias Fórmulas Aqui A gente Vai fazer o Seguinte A notação É o Seguinte A gente Diz que Uma variável É do tipo Alpha Lembrando que Alpha É uma fórmula E é um tipo Claro Porque Tipos São fórmulas Tira Do tipo Alpha A gente Coloca Tipo Assim Superscritos Certo Então Uma variável Do tipo Alpha Então Você tem Também Um termo Do tipo Beta Sei lá Então É assim Que a gente Escreve Lá Na última Aula Ela estava Escrevendo Dessa Maneira Eu acho Que Carrega Uma notação E também É a que ele Usa No artigo Essa daqui Ok Bom Então O que São termos Daqui Na verdade Você precisa Dar um tipo Para cada variável Cada variável Vai ter um tipo É o que ela Chamou lá De De Contexto De tipos Acho que era isso Mas De qualquer forma Aqui basicamente Se diz assim Olha As variáveis Seus respectivos Tipos São termos Então Você já sabe Que isso aqui É um termo Do lambda cálculo Agora A lambda Abstração É o seguinte Se a gente Tem um termo De um tipo Beta Você obtém Esse novo termo Pensando Na interpretação De que Aqui vai ter Do tipo Beta também Tá Pensando Na interpretação De que Isso daqui É uma Declaração De uma função Que eu digo Que Ah Eu vou receber Um parâmetro X E vou retornar Um termo Do tipo Beta Se o X É do tipo Alpha Esse termo Inteiro Faz sentido Que ele seja Do tipo Do tipo Uma função Que recebe Alpha E vai Para beta Certo E retorna Beta Como a gente Está falando De que os tipos São fórmulas A seta Utilizada Para implicação Aqui Ela vai ter Exatamente Essa cara Então Claro Aqui a gente Está falando De implicação Mas aqui Quando a gente estiver interpretando A gente Vai estar pensando Em uma função Que pega Uma Variável Um valor Do tipo Alpha E retorna Um valor Do tipo Beta Porque Essa formação Desse termo Lambda Ela é justamente Tem justamente Esse objetivo Então Então é interessante Ver que Usar essa lógica Implicacional Justamente Dá essa Essa facilidade E pensar em um Conectivo só Que é o da seta Que a gente Já descreveu Lá Que no Coisa de tipos Simplesmente Tipado Acho que É Simple Simple Typed Cálculo Lambda Que você só tem Um símbolo De Entre tipos E é justamente A própria seta Aqui no nosso caso Também No contexto de fórmulas A implicação No contexto De cálculo Lambda É mais um Tipo Certo E claro Que a gente Vai interpretar Um tipo Que é uma função Ok Na aplicação Muito semelhante Se você tem Uma função Que vai de Alpha Para Beta Então Se você tem Um termo Que é de um tipo Algo Implica outra coisa E Um Termo Do tipo Alpha Você vai obter Um termo Quando você aplica G em H Aqui Eu vou Eu não vou escrever Os tipos aqui Porque Não Mas está Implícito Quando você aplica G em H Certamente Vai obter Um novo termo Do tipo Beta Certo Então Tem toda essa Ligação aí Com as fórmulas E com os tipos Quando você vê As fórmulas Como tipos Você tem Algo desse tipo Então E aqui você Como construir Termos No longo da cálculo A gente viu exemplos Na outra semana Então não vou colocar Exemplos assim Até aqui Até porque Está correndo Mais aqui Então A nossa lógica Proposicional Ela é Descrita Assim O nosso cálculo Detipado É descrito Assim E aí A gente já pode Começar Ver alguma Dessas semelhanças Entre As regras De formação Do termo Que estão aqui No calculando Detipado E as regras De construção De sequência Que estão aqui Na descrição Dessa lógica Por exemplo Você percebe Que na aplicação Você tem um termo Alpha Do tipo Fimplica Beta Um termo Do tipo Alpha E a gente obtém Um termo Quando a gente Ver o modo Dos pôneis É muito semelhança Você tem Uma Alpha Aqui Você tem algo Que deriva um Alpha Alvo que deriva um Alpha Aplica Beta A gente obtém Algo que deriva um Beta Então De fato A gente vai ver Que existe uma correspondência Um daqui Com o de K O dois daqui Com o dois de K O três daqui E o três de K Mas como é que faz Essa correspondência Então O Howard Vem com a ideia Do que é Uma construção Certo Isso remete A ideia Da matemática Construtivista Em que Uma prova Deve ser Uma construção Do que se quer provar Então Com a construção Aqui A gente está querendo dizer Um programa Uma construção É um programa Um algoritmo O que é um programa No nosso contexto Um termo Do longo da cálcula Então Segue aí A definição De construção Uma construção De uma sequente Vou até escrever Não Vou escrever desse jeito Uma construção De uma sequente Desse tipo É Deixa eu botar aqui Uma Uma construção De Dessa sequente É Um termo Do longo da cálcula Do tipo Que Da direita Aqui Certo Lembrando que os tipos São fórmulas Então É literalmente O mesmo objeto É Então É um termo Do tipo beta Tal que É Tal que Todas as variáveis Livres De f Tem Vamos botar assim Variáveis livres X Alfa De f Melhor assim Para cada variável livre X Alfa De f Alfa Ocorre Uma E nesse sentido A gente vai ter Que Variáveis Distintas Do mesmo tipo Exigem Exigem Que tenham Mais Várias Ocorrências De alfa Aqui em gama Então se eu tenho X Tipo alfa Livre Y Do tipo alfa Livre Em f Vou precisar De dois Duas ocorrências De alfa Aqui no gama Para dizer Que esse f É uma construção Dessa sequente Então por exemplo Esse cara aqui Tem uma variável Livre Do tipo Isso é uma construção Dessa sequência Qual a Compodência Entre termos E axiomas Você tem que Em termo É sempre Uma construção De um axioma Porque O p Ocorre Pelo menos Uma vez Aqui É Importante lembrar Que é pelo menos Uma vez Se você Tem X De um tipo X de um tipo Alfa Y do tipo Alfa Não necessariamente Precisa ocorrer Exatamente Duas ocorrências De alfa Em gama Mas pelo menos Duas ocorrências De alfa Então nesse caso Se a gente colocasse Um beta aqui Esse xp Continuaria sendo Uma construção Porque O tipo p Dele aqui Parece Aqui Pelo menos Uma vez Certo Beleza Esse termo De cá É uma construção Dessa sequente Que eu ia Ficar lá Mas não deu tempo Não sei se dá Para ver direito Mas assim Esse termo É construível É construível A partir do Lambda Cálculo E esse termo Aqui Essa sequente Aqui É construível A partir do 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 Isso Aqui É uma construção Desse termo É construível Eu usei a palavra Errada Mas seria Tipo assim Pode se derivar Isso aqui Aqui é uma construção Disso Porque Aqui não tem Variáveis livres Primeiro ponto Não tem Variáveis livres Ou seja Esse lado de cá Está vazio Tudo bem Segundo ponto A gente tem que avaliar O tipo Dessa Desse termo Inteiro Certamente Esse cara De cá Como é Uma abstração É do tipo Beta Implica Alpha E Isso aqui É uma abstração De novo Então Esse termo Inteiro É do próprio Tipo Ali embaixo Alpha Implica Beta Implica Alpha Certo Ou seja A gente tem Uma fórmula Tal que O tipo Dela É a parte Da direita O tipo Dela É a parte Da direita E Toda variável Livre aqui Que é nenhuma Aparece aqui Perfeito Isso é uma construção Disso aqui Vou apagar Isso aqui Isso daqui É um pouco Mais complicadinho Mas isso daqui É uma construção Dessa Sequente De cá Deixa eu ver Certo Eu não vou Perder muito tempo Verificando isso Mas vocês podem Verificar depois Isso aqui É uma construção De fato Vamos logo Para as variáveis Livres Você tem uma variável Livre Aqui Que é o Y2 Que é do tipo Beta E você tem Mais uma outra Variável livre Que é essa aqui Z Do tipo Alpha Na verdade Era para ser Do tipo Beta Tá Era do tipo Beta Ok Z Que é do tipo Beta Então você tem Você tem Variáveis livres Diferentes Do mesmo tipo Então tem que Ocorrer duas Vezes aqui E se você Aplicar aqui Se você for E avaliando Os tipos Desse termo inteiro Você vai No final das contas Descobrir que Esse é o tipo Alpha Implica beta Aqui você Você percebe Que é uma Aplicação Então você vai Ter que Meio que Aqui você tem Uma implicação Grande Aqui você vai Ter um cara Do tipo Do tipo De entrada Dessa função De cá E aí você vai O tipo Vai ter uma Implicação Menorzinha Que vai ser O tipo Total Disso aqui Vai ser Uma implicação Menorzinha Deixa eu ver Ok Beleza Daí A gente Chega no Teorema Vocês estão me ouvindo? Sim Ah Beleza Porque meu relógio Simplesmente travou O relógio do celular Acho que o celular Estou deixando travado Beleza E a gente tem Um teorema Que é O primeiro Teorema Do artigo Que é Aqui vai ser Um No material Lá ficou Como teorema 3 Que é o seguinte Dada uma derivação De uma sequente Nessa lógica Proposicional Aplicacional É possível Encontrar uma Construção Dessa sequente E vice-versa Dada uma Construção De uma sequente Eu consigo Encontrar Uma derivação De sequente Então qualquer termo Que é uma Construção De alguma sequente Vai ter uma derivação Dessa sequente Vai existir Esse material é muito interessante Porque você Consegue Criar essa correspondência Direta Mas A gente vai ver Que tem alguns Problemas não Mas falta mais coisa Lá na frente Eu vou comentar Mas é uma correspondência Direta Já verificável Já provável Lembrando aqui Só fazendo Um Uma Uma adendo aqui Por causa Por causa Dessas regras Por causa Dessas duas coisas Eu vou usar Um abuso De notação Como se isso aqui Fosse em conjunto Certo Porque no final das contas Trocar essas posições Consigo derivar As mesmas coisas E tirar elementos Aqui Eu consigo derivar As mesmas coisas E por causa Dessas regra De cá Se eu tiver Por exemplo Um gama Que Que eu concluo Um alfa aqui Um beta aqui Eu vou ter uma derivação Que vai me chegar Um gama Unido Eu vou usar Essa Abusada A relação aqui Ao alfa Ao beta Essa união aqui É só para dizer Que agora O alfa Vai ocorrer Nessa nova sequência Que eu criei Agora Onde ele vai ocorrer Não importa Porque eu posso Trocar de lugar E Também Se já tinha um alfa Aqui dentro ou não Alguns casos Podem importar Principalmente Quando a gente está pensando Na Na ideia De duas variáveis Distintas Então Isso aqui é importante Quando acontece Às vezes Mas Em geral Para a coisa geral Eu vou utilizar Essa anotação Aqui Porque Essas trocas Não Interferem em nada Ou melhor Essas trocas Me permitem Me permitem Tratar isso Como se fosse um conjunto No sentido De derivação Eu consigo derivar A mesma coisa Certo? Então Para a prova Desses teoremas A gente tem que provar Indutivamente Como é que a gente Prova Indutivamente A gente está falando De números naturais A gente está falando De derivações De árvores De derivações Então A ida Por exemplo Que eu vou assumir Uma derivação E vou concluir Que existe Deixa eu botar aqui Vou assumir Uma derivação De uma sequência E depois eu vou Concluir uma construção Vou mostrar A construção Então eu vou ter que fazer Uma indução Na construção De sequentes Na derivação De sequentes Vamos voltar aqui Bom Essa Esse passo Essa ideia De indução Em sequentes É basicamente O seguinte Você tem o caso Base Que são os axiomas E o passo Indutivo Assume que Sequentes Menos complexas Que são essas De cima Que vão formar Sua nova sequente Assumem que Assumem válido Para essas sequentes De cima E se você mostrar Que Quando você assume Válido para essas Também assume Para essa Também é válido Para essa de baixo Você meio que Prova essa Essa passagem Então Quando você for pensar No passo indutivo A sua fórmula A sua sequente Geral A sua sequente Que você vai estar Querendo provar Para ela 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 só pode Ter duas opções Aqui Duas não No caso São cinco opções Só podem ter Cinco opções Aqui Ou ela é derivada De uma dos pôneis Ou ela é derivada De uma dedução Ou do Tining Ou da permutação Ou da Contração Então se você Em cada caso Desse E provar Que essa passagem Mantém a propriedade Então você Prova Que Você consegue Provar um passo Indutivo E se você Tem o Inicial Também provado Então você consegue Provar para todas As sequentes Então Importante Mostrar Como é que Essa indução Vai ser feita Então Basicamente Vamos lá Para o caso base A gente supõe Que a derivação Gamma beta É axioma Bom Certamente Então Se isso é um axioma Então Lembrando que os axiomas Sempre são dessa forma Vou voltar para cá Sempre são dessa forma Então Então O gamma Na verdade É só o beta Ou seja Eu tenho isso daqui E já vimos que X beta É uma construção É Construção X beta É a construção Desse cara Então Beleza Caso base Está aprovado Se a derivação For alguma coisa Do caso base Então Eu consigo encontrar Sempre um termo Que é uma construção Certo Ok Agora vamos para o Caso Caso 1 Vamos passando o tivo Na verdade Passo Temos o caso 1 Se isso Se isso Vem de Dedução Se isso aqui Vem de dedução Então Relembrando a dedução Esse cara Na verdade Na verdade é o seguinte Deixa eu só dar uma olhada Se foi obtido Se foi obtido por dedução Então Ela é desse tipo de K Ou seja O nosso beta Na direita Então O beta Ele é igual a um beta 1 Implica Beta 2 Certo Solve minha colinha Aqui Então Aí vamos lá Agora a gente supõe Que existe uma Poxa Caramba Isso aqui Na verdade A hipótese De indução É supor Que Ah não Tá certo Tá certo Foi mal Eu confundi aqui Com a volta Ok A hipótese de indução Supõe que existe Uma construção Existe F Beta Construção De Do cara de cima Que é esse aqui Que é Gama Alpha Concluindo beta Então A gente Supõe que existe A construção Desse cara Então O que a gente Pode fazer Se a gente Aplicar Então Vamos lá Vamos A gente vai aplicar A lambda Lambda Abstração Aqui Então Se eu Tenho Beta Se eu tenho que esse cara É uma construção Desse cara de cá Então Para cada variável Livre aqui A fórmula O tipo dela Precisa ocorrer Nessa Nessa sequência de cá Certo Para cada variável aqui O tipo dela Precisa ocorrer Nessa sequência de cá Então Vamos supom X Que seja A variável livre Que tenha Tipo Alpha Certo Então A gente Supõe X Em FB Do tipo Alpha Então Vamos Já escrever aqui X Alpha Em FB Pelas Regras Pelas Regras Lá De construção De termos Eu posso Aplicar Uma Lambda Abstração Formando Lambda X Do tipo Alpha F Beta E esse Cara É do tipo B Então Eu acho Que ficou Um pouco Confuso Acho que É Carro do tempo Também Eu estou pensando Eu acho Que você Deu a ideia Boa E aí Eu acho Que a gente Pode Deixar a prova A prova Direitinho Para o Começo Da próxima O que você acha Tá Tudo bem Eu É É Beleza Vai ficar Faltando Um pouco Lento Porque Demorei Bastante Essa parte Inicial Mas Você acha Que E qual A parte Que ficou Confusa Quando começou A falar Da indução Encerra Aí Dê suas palavras Sinais Aí a gente Comenta Tá Beleza No final das contas Para esse caso Um Só para terminar Aqui Se eu tenho Esse termo Que é uma construção Desse cara Eu posso Fazer essa Lambda Abstração Certo Posso formar Um novo termo Desse jeito E esse E esse novo termo É uma construção Do Alpha Alpha Não Tá É Beta Beta 2 Certo Ok Aqui era Não Desculpa Esse aqui não era Alpha Era beta 1 Certo E beta 2 Ok Beta Isso aqui é Beta 2 Isso aqui é Beta 2 Isso aqui é Beta 1 Acho que Isso aqui Pode ter confundido Também Tá Isso daqui É uma construção Do Desse cara De cima Aqui Certo Beta 1 Beta 2 É o próprio Para o caso 1 é assim Para o caso 2 A gente Fazer A gente Aplica Resumir Lá na prova Por dedução Quando O F Quando o F É obtido Por dedução A gente Aplica A lambda A bestação Quando o F É obtido Por modus Tonens A gente Aplica A gente Bota A aplicação Quando é Obtido Por thinning A gente Usa O mesmo Termo Vai ser Que a construção Desse Também A construção Desse Quando a gente Aplica Quando a gente Tem uma fórmula Que é obtida De permutação O mesmo Termo Que a construção Desse Vai ser A construção Desse Também E na contração A gente Só precisa Substituir O nome Da variável Então Isso tudo Para dizer Que Para cada caso Aqui Para cada caso De Seqüente Que foi Construída Eu posso Usar Regras Da cálculo Tipado Para achar Uma construção Desse Caso Então Isso termina Provando A vida Desse teorema A volta É Acho que é mais Simples ainda Mas A gente vai Encerrar por aqui E Também Depois desse teorema A gente Vai falar Sobre Na próxima aula A gente sabe Que lambda Cálculo Não é só Formação De termos Lambda Cálculo Também É aplicação É aplicação Então você Deixa eu Colocar aqui a câmera É Aplicação Também Então Você tem lá Um termo Você aplica Esse termo A outro E você faz Aquela beta redução Que a gente já viu E a gente vai mostrar O que isso Qual é a correspondência Disso Com a lógica Na próxima semana Se der tempo Beleza É isso Tchau 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 Tchau